Oi, queridos! Conseguiram fazer o exercício? Sim? Então, vamos lá, vamos à correção. Relembrando, então, regência verbal tem a ver em como que o verbo se relaciona com o seu complemento. Nessa 51, dizia assim, leia as frases a seguir, extraídas lá da primeira reportagem lida, e numere as orações conforme as indicações logo abaixo. Oração 1, o verbo não necessita de complemento. Qual é que você colocou, pessoal, que é a 1, que o verbo não necessita de complemento? Exatamente! Qual exemplo? Esse tipo de pirataria incomoda. E acabou aí! Como que eu chamo esse verbo que não precisa de complemento? Então, verbo intransitivo, tá bom? A outra oração diz assim, que o verbo necessita de complemento. Opa! Mas ele diz assim, sem preposição. Aí você procurou lá embaixo. Qual delas que tem um complemento após o verbo sublinhado, mas e que seja sem preposição? A letra C. Muito bem! Tá? Porque lá diz o quê? O YouTube remunera o criador. Remunera é o verbo, o criador, o complemento, sem preposição. Lá no número 3 diz assim, o verbo... Verbo... Gente, tem mais uma! Tem mais uma com o 2, né? O site não tá sublinhado o verbo, tá, pessoal? Por isso que a prof nem se atentou a isso. Não tá sublinhado o verbo, mas o verbo pra analisar nessa D é ganhar. O site ganhou apreço, ganhou apreço pessoal. O que que é também aqui? Verbo transitivo direto, tá? O número 3. O verbo necessita de um complemento, agora com uma preposição. Qual é que nos sobrou, então? A A. Por quê, pessoal? Vamos ver? No passado, no YouTube também teve dificuldades para lidar. Aí vem o verbo sublinhado, lidar, certo? Lidar. Olha o que vem depois. O com. O com é uma preposição? É. Tá bom? Então, por isso que ele é o verbo que necessita de complemento com a preposição. Ok? Vamos lá, então. Depois a prof já explicou tudo isso. Depois você pode reler, que ali fala sobre quando um verbo não precisa de complemento. Ele é intransitivo. Quando precisa, ele é transitivo. Tudo isso a prof já explicou, né? Tá bom, queridos? A regência verbal, 52, vai lá. A regência verbal usada nos textos a seguir, está em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, é para você, era para você, reescrever essas orações fazendo o conserto adequado, usando a norma padrão. Vamos ver? Primeiro vamos ver qual é o verbo, né? Fábricas de panetone investem em novos sabores. Até aqui tudo bem. Para agradar consumidores. Gente, circula o verbo agradar. E é aí que está o problema. Porque quem agrada, nesse caso, de fazer ficar contente, agrada ao, agrada aos, agrada a. Então, onde está o erro? Você reescreve tudo. Fábricas de panetone investem em novos sabores para agradar aos consumidores. Ok? Aos consumidores. Precisa desse aos. Ok? Porque ali atrás do saiba mais diz que quando o verbo agradar é de ser agradável, de contentar alguém, ele exige preposição. Ok? A B. Jogadores e treinador fazem ato para agradecer a torcida. E esse A está sem crase. Quando é de fazer um agradecimento, ele é usado a preposição. Então, onde está o erro, pessoal? Jogador e treinador fazem ato para agradecer. O verbo que você circula é o agradecer. E é agradecer o quê? A torcida com crase. Por que, principalmente, pessoal? Torcida é palavra feminina. Porque é agradecer para ela. Agradecer a ela. Tá bom? Agradecer para a torcida. Ok? Preposição. Preposição. Ok? Nascer. Nesta temporada, podemos aspirar muitas coisas. Aí diz lá alguém. O verbo que você sublinha, o verbo que você sublinha, circula, é o aspirar. Nesse caso, ele tem significado de desejar. E quem deseja, deseja a alguma coisa. Certo? E esse A é preposição, tá? Então, aspirar a muitas coisas. Aí você vai dizer, não vai preposição, não vai crase aqui? Não, não vai, tá, pessoal? Por causa de muitas. Tá bom? É, numa próxima aula, não na próxima, mas tem uma aula que nós vamos trabalhar bastante sobre o uso da crase, tá bom, queridos? Tá? Então, é um pronome indefinido e daí, então, não precisa usar crase, tá bom? Letra D. Atividade física no trabalho deve visar. Será que é passar um visto? Não, né? É, é o quê? Pretender, ter como objetivo, promoção da saúde. Circule o verbo visar e é aí que está o problema, tá? E se tem o significado de pretender, nós vamos colocar o quê, então? Visar a, com crase, porque promoção é feminino. A promoção da saúde. Tá bom, queridos? Então, agora, para exercitar um pouquinho mais sobre regência verbal e como é que um verbo se relaciona com o seu complemento ou não, né? Quando é intransitivo, tá bom? Vocês vão ter como apoio a página 11 e 12 e vão fazer a página 13 lá do livro de atividades. Lição. Livro de atividades, página 13, tá bom? Antes disso, releia, pessoal, esses bloques que tem de explicação. Vai ajudar bastante, tá bom? Então, vocês fazem, fazem com bastante carinho. A gente vê ali no exercício 1, tudo sobre transitividade verbal. Então, lembrando, um verbo pode ser o quê? Quanto à transitividade. Intransitivo, quando o complemento não faz falta, tá? Transitivo, direto, quando vai direto para o complemento sem preposição. Indireto, lembra? Preposição. Ou direto e indireto, ok? Só para relembrar, feito? Então, vamos lá. Exercitando, página 13. Grande beijo para vocês.